Minha saudação a todos vocês que estão nos acompanhando. Começamos a partir de agora a edição de hoje da nossa entrevista do dia. É o telejornalismo local, os assuntos do momento, o nosso cotidiano, a nossa realidade sempre em pauta aqui na programação da nossa TV Serra. Canais 26 e 526 da NET para toda a região de cobertura da NET Claro Farroupilha. Ainda disponível também no Facebook TV Serra Farroupilha, esse programa na íntegra e também o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela nossa TV Serra. Bem, como de costume no início do programa, a minha licença, o meu pedido de licença para a remoção da máscara, mas a gente precisa continuar a usar a máscara, a usar a máscara porque ela é fundamental, ela nos protege, ela protege a mim, protege quem está ao meu lado. Eu peço a licença para a remoção apenas durante o período do vídeo porque a gente mantém uma distância. Então, temos esse protocolo de segurança. A nossa convidada hoje também, a secretária de Educação do nosso município, a professora Luciana Zanfeliz, faz a remoção da máscara nesse momento. E por falar, já apresentei a convidada para todos vocês. A nossa convidada hoje vai falar muito sobre o retorno às aulas na rede municipal de ensino. Depois de muito diálogo, de muita conversa, de muitos estudos e muitos monitoramentos também da performance da pandemia, a equipe pedagógica e a Secretaria Municipal de Educação, numa construção coletiva com os diretores das escolas, definiu o retorno às aulas para depois do período do carnaval. Claro que não vai ser aquele retorno para todos, haverá um retorno presencial, um retorno também online, ou seja, uma semana presencial, outra semana online. Inverte, os que estão presencial numa semana, na outra semana passam para o atendimento, para a aula online, mas enfim, tudo isso a secretária vai nos explicar no dia de hoje porque foi uma construção, volto a dizer, não está na cabeça da secretária, não veio da secretária de cima para baixo, mas foi muito dialogado, foi muito construído tudo isso. Secretária Luciana, obrigado pela oportunidade, por estar aqui mais uma vez, prazer em recebê-la. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui e explicar para todos, deixar a nossa construção desse retorno que foi bastante debatido. O nosso prefeito Fabiano e nosso vice Jonas, desde o início, pediram para a gente conversar, manter um diálogo sempre muito aberto com todos os envolvidos, os diretores, os pais, e também fazer um estudo da viabilidade, da possibilidade de voltar, retornar às aulas presenciais. Nós acompanhamos também na região, como estão os movimentos das outras secretarias municipais, então estão todos muito envolvidos nesse retorno, muito cuidadoso, bastante planejado, com a sensibilização de nossos diretores, nossos professores, os pais, os alunos, nós vamos retornar no dia 17, como tu falaste, de forma gradual e escalonada. Então, nós gostamos de usar o termo remoto em vez de online, porque é alguns, nas realidades, cada escola vai ficar dentro das construções que já tiveram em 2020, porque 2020 foi um ano desafiador para a educação, onde foram construídos muitos trabalhos muito bons, transformando a realidade. Então, cada escola vai aproveitar as suas construções e vai, então, implementar agora o híbrido, ou seja... Sistema híbrido presencial e remoto. Isso, presencial e remoto. Começa, então, com a educação infantil de 4 e 5 anos e os 9 anos no grupo A, no dia 17, depois na semana seguinte é o grupo B dessas turmas, mais o primeiro, segundo, sétimo e oitavo e depois sucessivamente. Então, a escola vai avisar os pais, vai fazer a logística toda, e os pais vão respondendo um questionário, onde eles vão autorizar, porque aquele pai que não quiser autorizar não é obrigatório, é de livre dos pais mandarem seus filhos ou não para a escola no híbrido, no sistema híbrido. A decisão é soberana dos pais, então? Soberana dos pais. Neste momento, não há nenhuma outra regulamentação, alguma orientação, a não ser o pai tem o livre-herbido de mandar ou não o seu filho para o sistema híbrido ou remoto. Senão, ele vai ficar com todo o seu atendimento remoto. Remoto, sim. E o pai... Que é uma possibilidade também. Também é uma possibilidade. É claro que tudo isso que a gente está divulgando e estamos planejando, é claro que vai depender das condições, dos protocolos sanitários que vamos estar enfrentando na semana do retorno. Então, isto é um planejamento... Se estudar a madeira, muda tudo. Então, isso é um planejamento de possibilidades. E nós vamos estudar semana a semana, vamos monitorar as escolas, vamos estar sempre dialogando com a comunidade para ir encontrando possibilidades e soluções conforme o cenário que nós fomos enfrentando. Certo. Então, uma semana será o atendimento, um grupo de alunos vai estar presencial na sala de aula e outro grupo vai estar com atividades remotas. É isso, né? Isso mesmo, isso mesmo. Até para não aglomerar todos numa mesma sala de aula. Isso. Esse foi o cuidado que a Secretaria teve? Isso, é o cuidado da Secretaria de Educação, da Secretaria da Saúde, de todos os nossos... de todas as pessoas que ajudaram neste planejamento e que estão trabalhando, os diretores das escolas, os nossos professores que estão muito empenhados, porque é um sistema que parece simples, mas ele vai... é bastante desafiador. Nós vamos encontrar dificuldades, nós não temos todas as respostas para, neste momento, para todas as demandas que vão acontecer. Não tem todas as soluções. Não temos todas as soluções, mas nós temos possibilidades e temos um grupo muito unido. E este grupo da Secretaria, com a comunidade, com os professores, estando desengajados em busca de possibilidades e soluções, eu acho que a gente vai encontrar saídas. Talvez ainda seja um período de um certo conhecimento de como vai funcionar toda esta estrutura, porque há todo um planejamento que vem desde o início do ano, mas o planejamento no papel é uma coisa, na prática é outra. É claro que o planejamento vai ordenar muito a prática, mas ao longo do percurso a prática também vai impondo, daqui a pouco, necessidades e adequações. Sim, nós vamos ter que nos adequar, por isso que nós vamos fazer avaliação semanal, se não for diária, semanal, nós temos também, que eu não falei, desculpa, Leandro, das EMEIs, que é as escolas de educação infantil, que elas vão trabalhar num sistema híbrido diferenciado. Vai ser 50% no turno da manhã do grupo A e 50% no turno da tarde. Ou seja, em vez de eles ficarem o dia inteiro na escola, eles vão ficar meio turno. Meio turno. Mas eles vão conseguir, neste primeiro momento, que para a criança da educação infantil é muito importante estabelecer uma rotina. E ela ficou muito distante da escola. Então, junto com as direções e com os professores, nós construímos, então, esse planejamento para essa primeira etapa, nas escolas de educação infantil, etapa creche, para poder atender a demanda, para que eles tenham esse contato com a escola todo o dia. E é claro que depois, se tudo correr bem, e as bandeiras permitirem, nós vamos ir avançando e ampliando o atendimento. São muitas crianças nas EMEIs, escolas municipais de educação infantil? São bastante. Eu não tenho um número agora e nós temos muitas crianças, um número grande de crianças, assim como nós temos, é em torno de, poxa vida, 600... Eu não lembro agora o número exato. Não, mas não tem problema, bem tranquilo. Mas são 7 mil crianças em todo o município. 7 mil crianças em todo o município. Então, é um retorno que a gente tem que ter muito cuidado, tem que ser bem cauteloso. Nós temos que ser, primeiramente, neste momento, acolhedores. Porque essas crianças estão com saudades, inclusive dos professores, da escola. Mas a gente vai ter que tomar certo cuidado, de não se abraçar, de manter o distanciamento e cumprir todos os protocolos necessários. Dentro de uma sala de aula, secretária Luciana, a secretária Luciana já foi professora por muitos anos e tem essa vivência também. Como é que vai funcionar? Os alunos estarão posicionados nas suas classes mais distantes? Qual é a orientação que a secretaria tem passado e tem construído junto com as direções? Bom, isso daí é onde a gente tem que respeitar os protocolos do Estado, dessa fase 1, que é um metro e meio de distância um do outro, e tem que se manter assim, tanto no pátio, no banco, no lanche tem que ser dois metros, porque daí ele vai tirar a máscara, no lanche tem que ser um pouquinho mais. Então, tudo isso, as escolas estão se preparando com os COIs de cada escola, orientando seus professores, a todos os funcionários das escolas, e os próprios pais e os alunos vão ser orientados para que mantenham esse distanciamento, para que a gente consiga ter um retorno tranquilo e sem imprevistos. Os alunos devem ou não devem fazer o uso da máscara? Deve. Deve. Durante todo o período de aula? A orientação é que use a máscara e leve uma, inclusive, para trocar durante o período de aula. Que quando a máscara que eles estiverem usando... O bom é ter duas máscaras. Usar um tempo, aquela que está, troca a máscara. De uma hora e meia, duas horas. Isso. Como os protocolos todos que a gente vê, que estão orientando, manter no máximo duas horas a mesma máscara, levar um saquinho para tirar a máscara e colocar dentro, isso é muito importante. E lá, higienizar as mãos na entrada, durante, na saída, sempre que for possível. As escolas estarão disponibilizando o álcool gel? O município vai fazer essa estrutura? O município vai oferecer máscaras? Sim. É claro que a gente pede que cada criança leve as suas duas máscaras, mas claro que a escola vai ter as reservas e vai ter máscaras... E auxiliar aqueles que, porventura, ou perderem, ou esquecerem a máscara, ou não tiverem ela junto. Mas a gente pede aos pais, essa colaboração super importante, de que os filhos que forem para a escola, que usem a máscara, levem o saquinho. Se tiver febre em casa, não enviar para a escola, manter o seu filho em casa, se tiver febre ou qualquer sintoma de gripe. Então, os cuidados que a gente vê toda hora, e que é de higienizar bem as mãos e usar a máscara, são super importantes e manter o distanciamento. É claro que os pais também, se quiserem, podem colocar um tubinho de álcool gel na mochila do aluno, do filho. É possível isso. Mas todas as salas de aula terão um dispositivo com álcool gel, estarão proporcionando a oferta do álcool gel para que as crianças, os alunos, também possam higienizar as suas mãos. Eu acho que isso é uma prática que a escola já vinha tendo, de ter o álcool gel, de higienizar as mãos, antes mesmo desta pandemia. Mas com a pandemia, com certeza agora, isso veio a reforçar essa necessidade de fazer a higiene das mãos o quanto mais possível, para justamente evitar o corona e evitar outras tantas doenças. Os professores estarão fazendo uso, além da máscara do chamado face field, aquela proteção de plástico, é isso? É o ideal. Essa é a nossa recomendação e é o ideal que os professores utilizem, porque é uma proteção para eles e com certeza para os alunos. Sim. Então, a organização de toda essa estrutura, de como quem vai uma semana, quem fica via remota naquela semana, tudo isso cada escola vai fazer de acordo com o que foi determinado pela Secretaria. E construído junto, né? Isso. O importante é que a gente construiu essa conversa, esse papo aberto, esse diálogo com a comunidade escolar, com os pais, com as direções. A gente teve esse primeiro contato. A nossa equipe, junto com a Secretaria da Saúde, preparou um material muito bom que foi enviado para as escolas. As escolas estão aprimorando este material, estão tendo hoje, está acontecendo via remota também, via online, o treinamento das nossas merendeiras, que vão estar atuando no fazer da merenda. Então, existe, claro, muitas pessoas envolvidas, principalmente o nosso professor, que vai estar envolvido e vai ter um planejamento bastante grande e desafiador. Aliás, eu acho que a profissão desafiadora do momento é estar atuando junto às nossas escolas, com os nossos alunos e acolher, acolher esse aluno. O desenvolvimento socioemocional é muito importante. Esses alunos que estão distantes da escola, remotamente, online... É uma retomada de rotina escolar. Isso. Que é muito importante para eles, para o nosso professor e para todos os envolvidos. Então, a gente quer ter muito cuidado. Por isso, esse planejamento bastante cuidadoso, que a gente está zelando bastante, fazendo avaliações. E aí, o que eu estou dizendo, é um planejamento de possibilidade. Tudo vai depender dos protocolos, de como nós vamos estar no retorno. Se a questão da pandemia enfraquecer e as bandeiras forem evoluindo para uma bandeira verde, daqui a pouco, a tendência é que a gente possa ter um retorno 100% presencial nos próximos meses? Bom, eu estou falando que nem falei antes para ti. Eu estou sendo muito otimista ou eu nasci otimista. Eu acho que, devagarinho, nós vamos conseguir. Eu estou com uma perspectiva bem positiva. O Estado está também abrindo portas que vai flexibilizar. Então, claro, que isso são tudo vontades, porém, nós temos que respeitar. Temos que respeitar que é um vírus que nós estamos ainda estudando, que nós estamos descobrindo. Conhecendo. Conhecendo. Então, os cuidados nós vamos ter que ter. Tendo todos os cuidados e sendo bastante cuidadosos, eu acho que a gente consegue fazer um retorno e sim. Eu vejo uma perspectiva de futuro bem otimista, que a gente consiga um retorno. Eu não diria 100%, mas quase 100%. Secretária, são mais de 7 mil alunos que têm a possibilidade de retorno às aulas a partir do dia 17 de fevereiro. Volta-se a dizer que os pais têm a soberania, têm a decisão final se envia ou não o aluno para a aula presencial. O pai e a mãe que não quiser enviar, não vai ter problema, não vai ter penalidade. É uma escolha. Vai ter o atendimento remoto também. Mas, enfim, mais de 7 mil alunos que estão aptos a voltarem para a sala de aula dentro desse sistema de revezamento e praticamente em torno de mil funcionários entre professores, merendeiras e estrutura. É um batalhão, é um exército. É, bastante gente envolvida. Então, por isso que temos que ter esse cuidado justamente para que a gente consiga fazer esse retorno o melhor possível. Então, o pai tem essa liberdade de fazer esta opção, mas ficando bem tranquilo que nós estamos zelando pela segurança. Os nossos diretores, nossos professores também vão orientar essas crianças para manter esse distanciamento, usar a máscara, lavar bem as mãos, justamente para a segurança de todos. Sim. E até deixar claro, acredito que isso pautou muito esta construção coletiva da secretaria com as direções escolares para a volta às aulas, deixar muito claro que houve também um parecer técnico muito presente da Secretaria Municipal de Saúde e do Comitê de Atenção ao Coronavírus. Então, não é só uma vontade daqui a pouco da própria secretária, da equipe pedagógica, mas é uma vontade respaldada por critérios técnicos. Sim, fica bem claro que é a vontade do prefeito Fabiano e do vice Jonas, é uma vontade da secretária, é uma vontade da comunidade, porém, não adianta só o nosso desejo, sim, precisa das informações técnicas, dos protocolos, das orientações do Estado, das orientações municipais. Tem que haver esse conjunto todo de organização e de vontade para criar essas possibilidades de solução. Então, realmente, obrigado, Leandro, por reforçar que nós estamos respeitando todas as orientações e os protocolos de segurança. Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com a secretária municipal de Educação, a professora Luciana Zanfeliz, que hoje está com a gente aqui nos estúdios da TV Serra, 17 de fevereiro, depois do carnaval, a volta às aulas na rede municipal de ensino de Farroupilha, num sistema, num primeiro momento, num sistema presencial e híbrido alternado, ou seja, 50% da turma presencial, depois 50% remoto e assim vai, enfim, é um período para uma retomada. E veja muito bem a palavra que a secretária coloca, é um cenário de possibilidades. Eu tenho certeza que não tem nada a longo prazo, a médio prazo, é um planejamento para hoje, para amanhã, e depois se revê e se ajusta e se aperfeiçoa, porque vai ser uma retomada, não é uma volta às aulas como qualquer outro ano, ela é diferente. Então, muito cuidado, muita cautela e assim ó, paciência, paciência de todos os lados, paciência dos pais, paciência dos alunos, paciência dos professores, paciência das direções, ou seja, vamos com calma, porque é um cenário difícil ainda para todos nós. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Farroupilha Farroupilha Berço da imigração italiana Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade, estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apolo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária, para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apolo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apolo. Aqui você é de casa. Fazer a graduação EAD semipresencial na Uniacelv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente, um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a Uniacelv e a D quando você quer, presencial, quando precisar. Uniacelv, presente com três polos na região. Polo Uniacelv Caxias do Sul, na Rua Guerino, São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118, Polo Uniacelv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, Wats 98433-9645, Polo Uniacelv e Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, Bairro Vicentina, Wats 98447-1569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cinde Lojas Farroupilha. A Arte Química é especializada em toda a linha de produtos para limpeza. Tudo o que você precisar para fazer aquela limpeza, nós temos produtos químicos, sabão em pó e líquido, amaciante, desinfetante e todos os itens para limpeza doméstica e empresarial. A Arte Química também tem papéis, embalagens diversas, componentes para piscina, linha pet e artigos para camping. Arte Química, o seu shopping para sua limpeza. Tudo para sua casa e sua empresa. Na rua 13 Outubro, 375, bairro do Parque. Com tela entrega pelo Fone Watts 99653 3709. Estas imagens que você está vendo aí são das quatro unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Agregar, representar, desenvolver, proteger e valorizar o comércio da nossa cidade fazem parte da história e da caminhada da CDL Farroupilha, uma entidade sempre envolvida e presente na vida dos lojistas. Desde 2015, a CDL trabalhou incansavelmente na obra de restauro da antiga estação férrea Nova Vicenza, no centro de Farroupilha. A construção recebeu uma recuperação completa e manteve suas originalidades. Totalmente restaurado, o prédio possui um enorme potencial histórico e agora, aos cuidados da CDL, oferecerá um espaço cultural, gastronômico e de informações turísticas. Restauro da antiga estação férrea Nova Vicenza de Farroupilha, um projeto com a participação de Anselmi Malharia, Tramontina, Biamar, Rede Regla, Lojas Colombo, Grendene, Filtros Planeta Água, Multicolor, Grupo Bigfer, Bar Fab Equipamentos Hospitalares, Soprano, Maltec Grupo e com o apoio da Prefeitura Municipal de Farroupilha. Projeto financiado pelo ProCultura RS, realização da CDL Farroupilha e da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, CDL Farroupilha, valorizando o que é nosso e cuidando da nossa história. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia, TV Serra, canais 26 e 526 da Net Claro, no Facebook TV Serra Parroupilha e ainda o nosso canal no YouTube. Então são oportunidades para você não ficar por fora, para você ter a nossa TV Serra sempre, no seu dia a dia, na sua presença. Afinal de contas, a TV Serra é a TV de todos. É nossa convidada hoje, a Secretária Municipal de Educação, a professora Luciana Zanfeliz, volta às aulas na Rede Municipal de Ensino a partir do dia 17 de fevereiro. Claro que é um retorno ainda presencial, mas claro, presencial e híbrido. Depois um avanço 100% presencial, depende também da superação da pandemia, enfim, dos critérios aqui no estado do Rio Grande do Sul, das bandeiras, se evoluirmos para uma bandeira verde, para uma bandeira amarela, enfim, tudo isso será determinante para os passos seguintes. Mas o que eu pontuava anteriormente é que todos nós tenhamos paciência. Eu presenciei na tarde desta terça-feira, durante a vacinação do drive-thru, da campanha do coronavírus aqui em Favopilha, uma cena que eu não gostei e vou falar publicamente. Havia dezenas, se não centenas de pessoas na fila para tomarem a sua vacina ali no Largo, Carlos Fetter. Chegou uma senhora, como não sei se era o seu esposo, enfim, a pessoa idosa, cortou a fila, entrou e queria ser vacinada. Não! Por que tem que ser diferente? Por que eu tenho que ser mais importante do que os outros? Ninguém é mais importante do que ninguém. Vamos nos colocar cada um no seu lugar. Só fazendo um parênteses, é cidadania. Saibamos nos colocar no nosso devido lugar. Secretária Luciana, eu queria voltar para a questão da volta às aulas, então. Como é que vai funcionar a questão da volta às aulas, por exemplo, com aquelas turmas de educação do município que funcionam em prédios e escolas estaduais, já que o Estado não retoma agora em fevereiro, deve retomar em março? Eu acho que é a primeira vez que o Estado, nesses últimos anos, tem férias coletivas, então que as escolas estaduais vão estar fechadas ou apenas com plantão. Então, para o nosso retorno no dia 17, as turmas de educação infantil que estão nessas escolas estaduais vão retornar remotamente. E é claro que a direção da escola vai avisar esses pais, vão ter o atendimento remoto, até que lá em meados de março, quando voltar às escolas estaduais, nós consigamos, então, voltar com as nossas turmas escalonadamente, planejadamente, com 50%, conforme vai estar também a bandeira até o momento deste retorno. Então, vai acontecer muito cuidadosamente. Com todos os critérios também, né? Também. Aqui em Farroupilha, são muitos colégios estaduais que cedem espaço por meio de um convênio com o município para a educação infantil? São sete escolas. Sete escolas. Escola Santiago, vamos até olhar aqui, Carlos Fetter, Isabel Venzon, José Fanton, Júlio Mangoni, Pio Décimo e Viva Magione. São estas as escolas, os colégios estaduais, né? Então, por enquanto, quem tem os alunos, os filhos nestas escolas, toda a volta, ela será 100% remota. 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 Quando o Estado voltar, então, vai haver o passo também para a questão presencial, né? Isso. Daí vai ter o retorno destas turmas também escalonada, com 50%, gradualmente, que nem as outras já vão. E é importante, que o Leandro frisou bem, que a educação, a paciência, a gente se colocar num lugar do outro. Empatia. Isso. Estamos num momento de excepcionalidade. Então, temos que lembrar a manter o diálogo aberto para esses novos tempos, lembrar dos desafios que todos estamos enfrentando, não só a educação, mas todos juntos estamos enfrentando. Lembrar que a pandemia trouxe muitas coisas para a gente aprender, que é sempre se colocar no lugar do outro, pensar na coletividade. Então, trabalhando com esse espírito fraterno de generosidade, ter bastante paciência para que a gente consiga fazer um retorno bastante tranquilo e ter um acolhimento a todos os envolvidos. Como é que vai funcionar, secretária? Depois eu quero voltar um pouquinho nessa questão também da educação, essa nova fase da educação, já que a secretária tem muita vivência de sala de aula. Mas como é que vai funcionar o atendimento remoto? Cada escola organiza, tem alguma plataforma específica da secretaria? Detalha para nós como é que vai ser esse atendimento que os professores darão via remota aos seus alunos. Bom, é importante dizer que nós tivemos até um espaço de tempo pequeno para conseguir fazer esse retorno. Então, para nós adequarmos uma plataforma para todo o município mesmo, nós precisaríamos de um treinamento com um tempo, que é o que nós pretendemos, porque a gente acredita que isso é importante para que todas as escolas tenham um norteador em relação às plataformas e o nosso pedagógico está estudando para a implementação. Mas nós também não podemos perder as práticas aprendidas e em que os professores, as escolas se apropriaram, os pais da experiência do passado. Então, nesta fase remota, nós procuramos privilegiar e respeitar o que cada escola construiu neste ano de pandemia e aproveitar esta aprendizagem e aproveitar este conhecimento. Então, nós vamos notar remotamente como estava acontecendo em cada escola e devagarinho vamos também migrar para, decisão, claro, vai ser de toda a escola, junto, uma conversa com a secretaria, para migrarmos para uma plataforma que seja a mesma para todos. Única, única, certo. Mas, por enquanto, o retorno acontece como foi até o final do ano passado. Isso. Cada escola organizou a sua sistemática. Isso mesmo. Então, cada pai também, cada aluno já construiu uma vivência sobre isso. Então, a gente não pode deixar essas aprendizagens de lado. Vamos aproveitar essas expertise que cada escola construiu e vamos aprimorando. Foram feitas muitas reformas, adequações, melhorias nas escolas da rede nesse período de férias, porque, tradicionalmente, sempre um período de férias normal, sempre tinha alguma reforma, algum ajuste em escola aqui e lá. Esse período também serviu para melhorar a estrutura das nossas escolas? As equipes, há um grande esforço entre as equipes. Teve vários diretores que, no mês de janeiro, estiveram sempre à frente da escola, coordenando o trabalho das equipes. Todos foram muito solícitos, todos foram muito ativos, participando e deixando a escola para este retorno, que a gente vai começar dia 17, no sistema ímbito, 50% presencial, 50% remoto, para ter a maior tranquilidade possível e os prédios estarem adequados para receber. Certo. E, claro, também o CPMs, as comunidades se organizando, isso é o lado bonito, enfim, que faz, que eu diria que é o fervento que faz a educação crescer bastante. É, Leandro, que bom tocar nisso. Você é sempre muito atento a essas questões, isso é muito importante. O nosso agradecimento à participação de todos os pais, que estão sempre atuando nas escolas, na sua grande maioria, trazendo benefícios, trazendo melhorias, ajudando o poder público a construir uma escola de qualidade. Agora, uma outra questão, secretário, você estava pensando aqui, porque toda essa dinâmica, certamente, requer muitas pessoas para trabalhar. Eu sei que talvez não é uma atribuição direta da secretária, mas que está muito ligada à questão do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação. E o fechamento das equipes de professores, porque daqui a pouco pode ter professor em risco, os professores que estão nos grupos de risco, eles voltam, não voltam, tem que haver um preenchimento, enfim, como é que está sendo trabalhada essa questão? Bom, esse trabalho é feito. O nosso prefeito, Fabián, nosso vice-john, estão muito empenhados, a Secretaria de Gestão, com o secretário Rafael, estão muito empenhadas em suprir as necessidades de todas as escolas. Isso é uma logística bem difícil, que eles estão realizando com bastante afinco. Então, claro, que é num tempo, num espaço pequeno de tempo, nós estamos tentando, como é que se chama, atender a todas as demandas. É claro que, por isso, nós precisamos de bastante paciência, de bastante engajamento, para a gente ir achando soluções. em todas essas demandas. Mas, devagarinho, toda a nossa equipe, que também está reduzida da Secretaria de Educação, como todas as outras, que também houve redução, como diz o nosso prefeito, grandes os desafios, portanto, tenhamos que ser muito criativos. Então, estamos tentando achar possibilidades criativas para os nossos problemas. E possibilidades que venham de encontro aquilo que a comunidade quer, que é o mais importante. O município está tendo que chamar contratos emergenciais também, para suprir faltas? Com certeza. Eu não sei dizer os números, mas a Secretaria de Gestão está bem empenhada. Já havia um projeto de lei aprovado na Câmara, uma lei, na verdade, aprovada na Câmara de Vereadores. Um edital, né? É, sobre um edital de contratação de professores. Justamente, para este momento, a gente conseguir fazer essa contratação. Secretaria de Gestão está acelerando o máximo que dá para que os professores estejam nas escolas, os funcionários estejam nas escolas, para atender a nossa comunidade. Essa metodologia híbrida, num primeiro momento, presencial e remota, ela requer mais pessoas trabalhando, mais professores, ou o professor, em outras palavras, consegue dar conta, tanto do presencial quanto do híbrido? Olha, isso é uma pergunta bastante relevante. Se vai dar conta, nós vamos descobrir. Só a prática de edital. Mas, com certeza, é uma demanda grande do nosso professor, por isso, o professor está sempre com grandes desafios e tendo que ter uma ação bastante transformadora. Então, o desafio é grande, de manter esse planejamento remoto e presencial ao mesmo tempo. É um desafio que, logo adiante, nós, com certeza, vamos ter uma avaliação e vamos poder falar mais sobre isso. Mas, o momento que eu vejo que é um grande desafio para todos os profissionais envolvidos nessa logística. Certo. A secretária é muito preocupada com a questão dos números. A gente falou anteriormente sobre a educação infantil, os alunos que estão em EMEIs, escolas de educação infantil do nosso município. Agora, a secretária foi buscar o número, correto? É 350. Mais ou menos em torno de 350. Como é que está a questão, por exemplo, lembro aqui do Centro Ocupacional Senador Teutônio Vilela, tem o Centro de Atendimento Integrado, Caio Dettizan Feliz, aliás, saudosa mãe da secretária Luciana, né? Como é que está? Eles voltam também? Voltam de uma outra dinâmica? Como é que funciona? Bom, eles voltam nesse primeiro momento atendendo remotamente, porque a nossa prioridade é o ensino das EMEIs, Educação Infantil e Ensino Fundamental. Então, não é que eles não vão ter. Eles vão ter um atendimento remoto neste momento, porém presencial, nós estamos planejando com esses, são três Centros de Atendimento Integral, que é a da Industrial, Odete Zan Feliz e do 1º de Maio. E a gente pretende, então, junto com as direções dessas escolas que abrigam esses CAIS, fazer um planejamento para o retorno deles, assim que for possível. É, mas eles se enquadram na questão de contraturno ou não? Não, né? Eles são contraturno, escola integral. Escola integral. Isso. São os contraturnos, são os nossos três contraturnos. Quer dizer, Centro de Atendimento Integral, que na verdade é um contraturno que atende o turno contrário de algumas escolas, que é uma vontade do nosso prefeito, nosso vice, que a gente tenha uma ampliação dessas vagas também. Porém, neste primeiro momento, nosso atendimento prioritário é para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, para que a gente consiga ter esse sistema híbrido. Bom, secretária, um outro momento. Agora sim vem a pergunta pelo conhecimento, pela vivência, pela caminhada de muitos anos na área da educação. E educação é sempre um aprendizado, é muito calor humano, é esse contato, essa troca de experiências presenciais. Poderíamos dizer que esse momento de retorno, não todos ainda, mas esse retorno gradativo às escolas é um momento que deve ser celebrado e que aquece a educação? Aí aquece a educação, aquece o coração, aquece tudo. Eu acho que a gente, os nossos alunos, essa relação afetiva com os professores, com os colegas, com as famílias, eu acho que é um momento muito especial, que, claro, é importantíssimo para nós, para o prefeito, para o nosso vice, para a comunidade em si, e por isso que a gente pede para todos os pais, para a nossa comunidade, bastante cautela, mas a gente quer muita colaboração, muita paciência para a gente consiga fazer esse retorno o melhor possível. É, até porque eu fico imaginando a alegria das crianças em voltar para a sala de aula e também a alegria dos professores em receber os seus alunos, enfim, foi um período de separação presencial que nós tivemos muito grande com a própria pandemia, então esse contato, e na verdade, não que a educação via remota não seja importante, mas a educação presencial, ela parece que vem mais carregada, né? Não, eu acho que, como diz um colega, essas aprendizagens que a gente teve deste ensino remoto, eles não vão mais deixar de existir, porém, nada substitui, na educação básica, a esse afeto, essas aprendizagens socioemocionais, a estar presente, a troca de experiências, então acredito que no nosso ensino, o híbrido, o remoto, ele não vai deixar de existir, porém, o presencial é insubstituível e deixa lacunas enormes. Com certeza, bom, secretária, ali deixo com as considerações finais, nossos minutos finais, algo mais que a secretária gostaria de sublinhar, de pontuar, enfim, para o tão esperado retorno às aulas a partir deste 17 de fevereiro, claro que ainda numa metodologia híbrida, presencial e remota também. A gente só, em nome do prefeito, Fabiane do Vice Jonas, agradecer a todos pelo empenho que estão tendo para este retorno acontecer com muita cautela, exercitar bastante a paciência, ter a empatia, como o Leandro falou, para que a gente tenha, consiga de forma gradual, retomar as nossas aprendizagens. Com certeza. Secretária, mais uma vez agradecido pela presença aqui nos estudos, muito bom conversar, sempre que precisarmos ampliar sobre educação, estamos à disposição. Nós que agradecemos o portar de estar aqui, obrigado a todos. Obrigado. Secretária Luciana Zanfeliz, sempre muito gentil e com um conhecimento muito grande, habilidosa também. Na verdade, quem conhece a Luciana sabe disso, eu tenho esse privilégio, porque é muito fácil trabalhar com a Luciana, ela sabe ouvir, enfim, é uma pessoa que nos lidera, mas faz o próprio exemplo para que a gente siga esta líder que nós temos na educação e eu tenho certeza de que nós teremos um grande ano letivo, claro, ainda com muito conhecimento, com muita novidade ainda, mas eu diria assim, estamos em muitas, em muito boas mãos na educação com a Luciana e também com a colaboração, que eu não posso esquecer aqui da Flávia Zanfeliz, que tem colaborado também como voluntária para o nosso município. E olha, onde a Luciana e a Flávia passaram, deixaram um rastro de crescimento, de desenvolvimento e de saudades. E assim vai ser também na educação, com certeza. Chegamos ao final da nossa entrevista do dia, a gente volta a se encontrar no dia de amanhã, voltamos a fazer o uso da nossa máscara, nosso EPI, indispensável. Não esqueça de usar máscara, ela protege você e protege com quem você também convive e está. Um grande abraço a todos, até amanhã. Música Música